Olá amigos, bom dia, tudo bem? Animados para segunda-feira? Segunda-feira é um dia difícil para muita gente, né? Mas eu espero que você possa chegar em casa depois e ficar tranquilo assim, ô Vitória. Gente, o que acontece com você quando as coisas não estão bem? A gente já fez várias vezes essa pergunta, mas a questão é que nesses momentos em que as coisas não estão bem, você já brigou com Deus por causa disso? Ai, eu acho que eu já fiz isso, já mesmo. Uma situação difícil na vida, a gente às vezes tem essa tendência, né? Sabe que uma mulher muito rica vivia com o marido dela lá em Sunei. Eles moravam justamente no caminho que Eliseu fazia para poder chegar até o lugar onde estava o povo que ele tinha que atender o povo. Esse casal, além de ser rico, era muito hospitaleiro, então eles convidavam sempre a Eliseu para passar na casa deles, para almoçar, mas mais do que isso, eles construíram um cômodo, gente, mobiliaram só para o Eliseu, né? Para quando ele passar por ali, poder dormir ali também. Em gratidão, Eliseu, ele percebeu que aquela mulher não tinha filhos, então ele falou assim, olha, você vai ter um filho, você vai ter um bebê muito em breve, você vai ter um bebê aí embalando no seu colo. Deus atendeu a sua oração e esse menino veio para a alegria de todos, mas pouco tempo depois, aquele filho adoeceu e morreu. A gente pode imaginar o sofrimento, né? E sabe o que essa mulher fez? Ela não só chorou, não. Ela não perdeu o foco, gente. Ela foi à procura de quem? Do profeta. No caminho, ela pode até ser perguntado e questionado, né? Senhor, se o senhor saber que meu filho ia morrer, por que o senhor me deu um filho? Bom, mas ali diante do profeta, ela insistiu e ela insistiu que o profeta fosse até a casa dela, onde o menino estava. E o menino estava deitado na cama, onde o profeta dormia, lá no quarto dele. De uma forma ansiosa, ela ficou esperando, o profeta orou por ele e de repente, então, ele desce as escadas com aquele menino, sorrindo para aquela mãe. Imagina a alegria dela, não é de poder ver seu filho bem outra vez. Gente, é muito doloroso perder um filho, é muito doloroso perder qualquer pessoa e eu sei que muitas pessoas, para quem estou falando, passaram pelo luto. Mas veja bem, mesmo destroçada, ela não procurou uma pessoa qualquer, ela foi para quem tinha uma comunhão com o doador de vida, para ter esperança, encontrar esperança. Quantas vezes a gente, né, nesses momentos de perda e aflição, a gente vai para um, recorre a coisas que não são boas, se afunda aí numa bebida, numa droga. Para onde a gente vai? Onde está a nossa esperança? A fé dessa mulher, ela foi recompensada. Da mesma forma, todos aqueles que são fiéis a Deus, que creem na palavra do Senhor, vão ser recompensados quando ele voltar pela segunda vez, sabe por quê? Existe a promessa de que a morte será aniquilada e todos aqueles que morreram serão entregues a nós, porque eles vão ressuscitar pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pela voz desse Deus maravilhoso, quando ele voltar pela segunda vez. Gente, a garantia de que a morte vai deixar de existir, ela é uma promessa que o Senhor deixou na sua palavra. Fica aqui o desafio para você, recorra a Deus quando as coisas não estão bem. Busque a esperança, porque na palavra a gente sempre vai encontrar a certeza, algo que nos vai elevar diante ou das tristezas e dos problemas que estamos passando. Vamos orar? Deus querido, muito obrigada, porque o Senhor tem essa promessa maravilhosa de que a morte já não vai mais existir quando o Senhor voltar, e que veremos os nossos queridos. Agora, Pai, nos ajude a nos lembrarmos a te buscar sempre nos momentos de dificuldades, para que a nossa esperança se fortaleça, em nome de Jesus. Amém. Ótimo dia, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.